Bom dia, Japão! Boa noite, Brasil! Gente, hoje eu vim aqui falar do próximo sorteio para o Dia dos Pais. É isso mesmo, vou fazer o próximo sorteio para vocês no Dia dos Pais. No dia 7 de agosto, vamos fazer o sorteio para o Dia dos Pais, às 11 horas da manhã aqui no Japão, que no Brasil vai ser no dia 6, às 23 horas. Para participar do sorteio, você precisa ser inscrito nesse canal, deixar um like nesse vídeo e deixar um comentário, eu quero e um número. Esse número é por sequência. Se você for o primeiro a comentar, deixe eu quero número 1. Se você for o segundo, eu quero número 2. E assim por sequência, igual foi feito no sorteio anterior. Se o ganhador ou a ganhadora for aqui do Japão, eu vou fazer o depósito aqui mesmo na conta da pessoa. Se o ganhador ou a ganhadora for do Brasil, eu vou fazer como eu fiz dessa vez. Vou até o Banco do Brasil e vou depositar o dinheiro no Banco do Brasil, no Brasil. Para que eu possa enviar esse dinheiro para o Brasil, eu preciso do nome completo da pessoa, o número da conta, o número da agência, o nome da agência, o número do CPF, o nome da cidade e estado. O valor do sorteio é o mesmo, gente, o mesmo do sorteio anterior. É 10 mil ienes aqui do Japão. No sorteio anterior, eu fiz o depósito para a ganhadora no Brasil. Os 10 mil ienes deu exatamente 432 reais e 53 centavos. Se o ganhador ou a ganhadora for do Brasil, eu não posso prometer esse mesmo valor em real. O nosso prêmio é de 10 mil ienes. Vai depender do câmbio do dia. Ok? O sorteio fecha aqui no Japão no dia 6 de agosto, às 11 horas da manhã. E no Brasil, no dia 5 de agosto, às 23 horas. Bom, é isso aí, gente. Boa sorte para todos vocês. Eu espero que vocês participem. Super beijo para vocês. E até o sorteio. Tchau. Tchau.